Isso aí, isso mesmo, aqui é o Tatiago Games, retornando com mais um vídeo do quadro Vale a Pena Jogar De Novo E o game que eu vou mostrar pra vocês é um game que eu joguei na minha infância Cara, assim, ó, eu amo muito esse jogo, assim, F-Zero X Então vamos lá mostrar o game, né? Esse game aqui de corrida, corridas futuristas, né? Mas o game é foda, meu Correr no Expert, eu ia mostrar eu correndo no Master, mas no Master eu não consigo ganhar, meu Que raiva! E eu quando eu era pequeno eu conseguia, meu, ganhar no Master Então vamos no Expert Que no Expert até tá de boa Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver É, pode ser aqui, né? E aqui temos aqui, né, o Nostálgico, assim, Capitão Falcon Só vou mostrar aqui ali antes Ó Muita gente deve conhecer ele do Smash Bros, meu Que pena, meu Eu acho que ele é só um piloto, mas Ele é um... Ele é foda, meu Nossa É muito bom, meu Aí, nesse caso ali, abaixo do quadro do personagem Tem tipo, Baldi Baldi, eu acho assim que se fala, não sei Que é a, digamos assim, a resistência Quanto mais alta, mais forte será o seu carro, entre aspas Tipo, demorará mais para ser derrotado E o Boost, que seria o Turbo Né, digamos, quanto de Turbo que ele libera, digamos assim Quanto que alcança, né? E o Grip Que é a aderência Você pode ver que alguns carros vão ter também diferença de peso E eu até agora não sei o que que é essa diferença de peso Mas eu não sei Mas eu acabei descobrindo Por exemplo Se o seu carro Se você pegar o King Meteor Né, vocês não vão poder andar a mais de mil ou mil e duzentos Vocês até vão poder Mas O carro de vocês vai ficar derrapando A navezinha de vocês vai ficar derrapando Então, digamos Se vocês pegarem o Black Bull Claro, vocês vão ter que zerar o game, obviamente No nível Expert Tipo, vocês vão poder andar a mais de mil Mil e duzentos Mil e cem, parece E vocês vão fazer a curva normalmente Entre aspas Então Vamos com o Capitão Farcon Ah não, mas eu já passei no Expert com ele Vamos aqui no Joker Não, vamos no Queen E aqui tem ali o Acceleration E o Max Speed O Acceleration, digamos assim É a aceleração Tipo É aquele negócio Você vai regulando Né, tipo Se você quer que seu carro saia Tipo Muito rápido Mas ele não vai alcançar uma velocidade Muito alta Ou se você quer que ele tenha um pouquinho menos de aceleração E mais Max Speed Que seria simplesmente o carro ir muito rápido Então O que começa é a jogatina Como vocês viram O carro está preto É frescura do emulador Eu ainda não consegui Ainda não consegui mexer Que raiva Então O jogo, né Tem A maioria das corridas tem três voltas As corridas são curtas Assim Mas tipo É tenso É tenso Porque as corridas Às vezes Você acha que ganhou E de repente Os caras vão lá E te ultrapassam no último instante E um lance legal É você também Poder tirar os seus Oponentes Da corrida, né Tipo Vocês podem fazer esse negócio aqui Parece que ele vai pro lado Assim, né Tipo Dá uma viradinha de lado Assim Não sei Como é que Não sei como é que eu posso explicar Mas esse negócio Parece que essa parada é boa Tipo Você pode jogar os seus Os seus Os seus oponentes Ó Tá vendo aquela estrelinha Aquela estrelinha quer dizer que É o carro A navezinha Que vocês destruíram E se vocês destruírem Por exemplo Se vocês destruírem cinco Vocês ganham Uma vida extra E quanto E os carros Por exemplo Se vocês estão que nem eu agora Com pouca vida Pouca energia Se vocês conseguirem destruir um carro Uma navezinha Nossa Peguei mania agora de falar carro Vocês recuperam Um pouquinho Da energia A trilha sonora Do jogo É muito Foda É muito boa A trilha sonora As corridas Também são muito Legais Tipo É legal jogar Multiplayer Também Tipo Jogar Pra dois Claro né No Nintendo 64 Vocês podem convidar Mais dois amigos E jogarem vocês Quatro Aí sim É bem legal Alguém por favor Me dá alguma dica De como ganhar No nível master Que eu não me lembro Tipo Eu não consigo chegar Em primeiro cara Parece Eu tava assim Eu tava na pista High speed Fazendo comparação Os caras andam A mais de Mil e duzentos Mil e trezentos Quilômetros E os nossos carros Não chegam Tipo Eles não chegam a isso Você tem que usar nitro Então só se os caras Usarem o nitro Ou tão botando Bomba de cavalo Nas naves Né Então é uma coisa Muito linda Eu não consigo Meu Eu até consigo Chegar perto Mas eles já Me ultrapassam Aí Aí fica ruim Né São trinta Ao total Então dá pra você Destruir bastante Calma Não sai Não vai sair Destruindo todo mundo Também né O objetivo é você Ganhar as corridas Não Matar todo mundo Acabei de errar Aqui o O botão Vamos lá Que pariu Não 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 sou discípulo Do Barrichello Não 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 E até esse negócio Que eu faço Vocês podem usar Pra Digamos assim Virar rápido Assim Na curva Eu até acho Aconselhar Os zarinhos Filha da mãe Me dê uma Amapada Violenta Beleza Vamos lá É impressão Minha ou Alguns se mataram Não 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 Essa é a impressão Vamos lá De novo Acabei de bater Na bunda De um ali Beleza Tem uns Que obviamente Vão ser mais Fáceis De destruir Pelo fato Da resistência E tem outros Que são Muito mais Difícil Por exemplo Esse cara Que eu acabei De ultrapassar O carrinho Azul É fácil De matar Ele Ele é Um carrinho Fraco Mas Tipo Aquele Robozinho Que tá Que tá Em segundo É bem fácil A resistência Do carro É lerda Qualquer batida Nele Já deixa Ele bem 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 judiado Ó No nível expert Eu consigo correr De boa Consigo correr De boa Consigo ganhar Deles O difícil É no nível master Parece que eles Parece que eles Modificaram o carro Né E eu já tentei Com todos Quase todos Os tipos Né É parece que um morreu Ou um se matou Ó Pode ver que Vocês vão fazer Voltas no máximo Em 30 25 segundos Pode parecer pouco Né Mas É tempo Porque Como o jogo Os carros As naves São bem rápidas Né Então você Nem chega a perceber Que é tão rápido Vamos continuar É que já tem Uma configuração Padrão Aqui do capitão Falcon Né Porque eu corri Com ele Aqui também Nesse campeonato Só que em outros níveis Vamos lá É uma gameplay Completa Né Tipo Todo campeonato Tem algumas corridas Meu Que a trilha sonora Chega a ser tão foda Que as vezes Você não chega Que as vezes Você não chega Nem a prestar atenção Na corrida Presta atenção Na trilha sonora De tão legal Que é Esse jogo Fez parte Pra caramba Na minha infância Passou muito tempo E eu não canso De jogar Claro Consegui baixar Só agora Né Ó E isso vai acontecer Muito As vezes Umas navezinhas As vezes Eles vêm Voando Passando Voando Né Parece que Injentaram Uma gasolina Aditivada Né Não entendo Mas enfim Ah Eu ia destruir O amarelo Ali Porque o amarelo Não é tão resistente Mas não vou Estou preocupado Mais com a corrida Né Então Para destravar Cada Vocês destravam Cinco Carros A cada Mas Para vocês Destravarem As cinco Navezinhas Cinco naves Que dá pra você Destravar Por cada campeonato Por cada nível Tipo Se você passar Esses três campeonatos O Joker Ele aparece Mais tarde Depois que vocês Passarem No nível Normal Se não me Engano Vocês Né Vão destravando E por assim Em diante Quanto maior O nível Vocês vão Destravar Outra Mais Navezinhas Até chegar O campeonato X Que é um Um campeonato Muito Foda Né Que Você Corre Em pistas Que você não Sabe Você não Sabe O que você Vai encontrar Nas pistas E caramba E caramba E caramba E caramba E caramba Eu vou queimar Eu vou queimar Eu vou queimar Eu vou queimar Chassass Me achota Me achota Vou queimar Não mesmo Vocês podem Dar reentre E Vocês podem Ir no Ir no Sectings Que seria Você configurar De novo O O A sua Nave De corrida Que fique Do seu Agrado Né Ah não Meu Porra Vamos lá Eu ia correr Com o capitão Falco Já como o capitão Falco É um dos Principais Corredores Né Por que Não Né É bom Nessas Corredores Vocês conseguirem Pegar os Impulsos Dos pulos Também Né Vamos lá Eles estão Estão lá Na frente Mas Não estão Longe Filha da puta Rosinha O Rosinha Ninho Ultrapassou Que isso Vocês ouviram isso Parece que ele fala Muito bem Muito bem Não sei como é Que não sei o que ele fala Eu sempre Eu sempre Entendi Que ele falava Assim ó Muito bem Mas eu acho que Eu tô começando a entender Acho que Tipo Do you best Tipo Dê o seu melhor Acho que é isso Olha meu Isso que me dá raiva Meus caras Os caras saem Virados no Jiraya Eu não entendo Ah tá Agora todo mundo Resolver me ultrapassar Chegar pelo menos Entre os Entre os Entre os Entre os Três primeiros Né Ó Vou tentar ultrapassar O Blood Falcon Hum Menino Que gira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês não tem ideia Assim né Eu já fiz Milagres Assim Tipo Eu fui muito God Tipo Com a ajuda Do cara lá de cima Eu consegui vencer Uma corrida Que tava praticamente Perdida Não sei se vocês Perceberam ali Na segunda corrida Naquela parte Dos saltos Então Eu dei um salto Monstro Eu dei um salto Monstro né Tipo Eu quase saí fora da pista Mas por algum motivo Eu consegui voltar E ganhei Assim né Tipo Foi muito Foi muito Assim não Olha Você as vezes Vocês vão fazer Milagres aqui Dá pra fazer Esses milagres Dá pra fazer Nesse jogo A bateria Do celular Tá fraca Então Acho que eu vou fazer Só mais esse vídeo E vou carregar O celular Acho que o próximo vídeo Que eu vou fazer Não sei se vou fazer Ainda desse quadro Né Mas acho que eu vou Continuar em frente Assim com os jogos Que eu tenho aqui No computador baixado Acabei de matar um Por acidente Não era Não era A minha intenção Mas tá beleza E a E destruiu o carro Da gostosona Da senhora Arrows Olha ali Mandaram outros Tipo deram Um vai-te-a-merda Vamos lá Esse veinho aí É difícil de destruir A navezinha dele É bem resistente Olha a tartaruga ninja Vamos lá Cara assim Até esse narrador Que descolaram É foda Olha o filho da mãe Ali Tá tentando Me ultrapassar Não dou essa moleza Não meu filho Eu sou discípulo De piloto De fórmula 1 Vamos lá Acho que falta Mais uma corrida Ainda estou em primeiro Samurai Gorok É Ele não me ultrapassa Mais Eu acho Deixa eu ver Big Blue Essa Big Blue Também é bem legal Mas é bem legal A primeira Né Mas essa aqui Também é muito boa É muito boa Que droga Errei o botão De novo Filha da puta Ó Que saliência é essa O cara sai girando 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 Vamos pegar Aqui Esse negocinho No chão Acho que vocês Já devem ter percebido Que dá Um pouquinho De nitro Ai que merda Meu Apertei o botão Errado O cara me deu Umas três Chapuletadas Na orelha Ah mas Ah mas ainda Mas ainda Ainda dá pra se recuperar Tá no nível expert No expert dá pra se recuperar De boa Mas no master não No master qualquer erro Os caras já avançam Pra caramba No expert Os caras entram Em modo Schumacher Entram em modo Ayrton Senna Sei lá Qual é o piloto Do momento Que tá fodão Né Tipo eles entram Em modo Eu sou foda Tipo os Primeiro Eles Vocês não tem noção Os caras Voam Praticamente Eles vão Eu tava assim fazendo Como eu disse Lá no início do vídeo Os caras chegam a mais de mil Mil e duzentos Assim mil e trezentos Assim com a maior facilidade E o problema é que você tem que andar No mesmo ritmo E é difícil Andar no mesmo ritmo É muito difícil É muito difícil Eu só consegui Ganhar um campeonato Que foi o campeonato Justamente o campeonato X Né Que eu consegui ganhar Assim Dizem que a gente destrava Ó Última White Land Essa White Land É muito legal também Né Eu ouvi falar Que você destrava Parece que Perfect Falcon Na verdade Seria Super Falcon Né Que seria um carro Foda Né Mas eu não sei Eu nunca destravei Essa Essa parada aí Vamos lá A dica é não ficar Tipo Não ficar na bagunça Sai da bagunça Se eles estão ali Batendo um no outro Ali naquela saliência Safada Sai de lá Né Vai pra lá Gordinho Ó Ó o japonês Ali Ó Tá maluco Ó que eu vou cortar O suplimento de Lámen Lámen É miojo Viu Pra quem não sabe Véio desgraçado Só eu não vou te destruir Porque Eu destruí ele Nossa senhora Porra Não era pra fazer isso Tá Era Era Me enojei do véio Matei-o Esse aí Que eu acabei de destruir Sabe qual é o nome Desse Que eu acabei de destruir Que tá vindo Primeiro Baba Babou-se Ai jazô Putz Nossa velha Não era pra fazer isso Ó lá vai o O robô O eu robô Tu robô Nossa velho Quanta gente queimou Nessa corrida Filha da puta Me ultrapassou Filha da puta Não 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 Dou essa moleza Eu tô vermelhinho Too bad Você é noob Putz A meu Não era pra eu ter usado o Nito Naquela hora do pulo Naquela hora do pulo do gato Tá que pariu Vamos lá É Não ficar no Não ficar no embrulho Acabei de matar o Cara ali Beleza O dentuço Dinossauro Bill Rex Isso O nome do cara Bill Rex Tô chamando o cara de dinossauro Mas é Bill Rex Seu noob Ah Eu tinha começado melhor A outra corrida E esse véi voltou Filha da Polícia Filha da